Bem, vejo jovens preocupados com o mundo, o planeta em que vivem, querer protegê-lo, querer garantir a sustentabilidade do ambiente e por isso vejo com bons olhos que os nossos jovens não só mostrem-se a consciência, como a combatividade que é necessária para nós mudarmos. E nós estamos aqui numa feira, que é a maior feira de transportes na área de inovação e de investigação, na área dos transportes e os transportes são um dos principais contribuintes para a emissão de gases com efeito estufa. 25% é a responsabilidade do setor dos transportes e, de facto, uma das chaves para a solução está em nós conseguirmos mudar o modo de transporte do individual para o coletivo e a ferrovia pode dar um grande contributo para esta luta de todos nós, que está a ter nos jovens uma grande força, mas, de facto, é uma batalha de todos e a ferrovia pode dar um dos maiores contributos para nós protegermos o nosso planeta. A ferrovia e o transporte coletivo. Não basta passarmos do automóvel a combustão para o automóvel elétrico, nós precisamos de mais espaço nas cidades, precisamos de diminuir o número de acidentes, precisamos de espaço para podermos viver e isso faz com o transporte coletivo, faz com o transporte ferroviário. E essa é uma das nossas maiores prioridades. E já agora deixem-vos dizer literalmente que o Sr. Ministro da Economia tem dado um grande apoio ao setor ferroviário, naquilo que depende de si, o que mostra muito bem também a sua vontade de aproveitar também a transição climática para desenvolver a nossa economia, fazermos coisas mais sustentáveis, mais amigas ambientais. Em dúvidas de jovens pedirem a demissão do Ministro da Economia? Não, isso relativamente ao Sr. Ministro da Economia julgo que sim. A luta dos jovens é absolutamente justa relativamente ao Sr. Ministro da Economia. Só posso dizer que naquilo que depende do Ministério da Economia, a aposta no setor ferroviário, no transporte coletivo tem sido grande e esse é um grande contributo que o Ministério da Economia, que o Sr. Ministro da Economia está a dar à transição climática. E por isso, do ponto de vista de um setor que tutelo, que é o transporte ferroviário, que pode dar um grande contributo à transição climática, o Ministério da Economia e o Ministro da Economia estão a dar um grande contributo. Você está chamado para se reunir com estes jovens, vai? Não, claro. Até porque nós queremos ter o apoio deles e aquela força e aquela energia dos jovens para continuarmos a dar centralidade ao transporte ferroviário. Quanto mais centralidade tiver a ferrovia, mais nós no Ministério das Infraestruturas vamos poder fazer. Portanto, se nós tivermos os jovens connosco, mais sucesso vamos ter nesta grande missão, que é conseguirmos passar do automóvel para o comboio, do automóvel para o transporte coletivo.